Bom, vamos mudar de assunto aqui para falar sobre uma reunião do MDB em que uma deputada do MDB não foi convidada a participar. Isso criou uma rusga na deputada Simone Pereira. Exato, a deputada Simone Pereira entrou como suplente quando o coronel Carlos Augusto foi para a Secretaria de Justiça e desde o início do mandato é uma das deputadas mais assíduas da Assembleia. Toda sessão ordinária, extraordinária, ela está presente discutindo as pautas, principalmente da assistência social, que ela é formada nessa área, ela tem experiência nessa área. Qual é o ponto? Simone Pereira é filiada ao MDB, foi eleita pelo MDB, vai assumir como titular agora pelo MDB, mas o grupo político da Simone é do PSD, é comandada, encabeçada pelo deputado estadual Georgiana e pelo deputado federal Júlio César. Então existe ali um grupo partidário antes do partido. Então foi colocada, foi realizada essa reunião no início da semana do MDB com a presença de todos os deputados estaduais do partido, menos Simone Pereira e Georgiana Neto. Na verdade, se foi proposital ou não, eu não sei e na verdade eu nem busquei saber, porque uma coisa é fato, nem eu, nem deputado Georgiana fomos à prensa, mas de repente pode ter sido algum esquecimento por parte de algum servidor do partido, não sei, mas o fato é que nós não estávamos presentes, não porque não quisesse, mas porque não fomos convidados. Existe uma expectativa para 2026 da senhora permanecer na mesma sigla ou retorna para a sua casa, que é o PSD? Bom, na verdade eu faço parte de um grupo político, não é segredo para ninguém que eu estou ao lado do deputado Júlio César há 32 anos, é toda a minha vida ao lado desse grupo político e ele é o comandante do PSD, assim como o senador Marcelo Castro é o comandante do MDB. Então eu acho que essa discussão tem que estar mais na esfera daqueles que estão conduzindo as duas siglas e aquilo que for decidido e que for o melhor para o partido, o melhor para o fortalecimento do nosso grupo, eu acatarei. Isso pode explicar essa frase que a gente colocou aí, né? MDB ou PSD, eis a questão. Exatamente, uma questão shakesperiana aqui para a política fieliense, mas que engloba muito bem essa situação, já que existe uma divisão não só de partidos, mas de grupos. Está acontecendo uma busca por espaços e o MDB e o PSD são esses principais degladiadores aí, por esses locais na política fieliense e principalmente na Assembleia e na Câmara Federal. Aí basta saber, a coligação vai ser mantida? Os deputados estaduais eleitos pelo MDB vão buscar uma reeleição pela sigla ou vai haver aí um efeito manada e uma migração para o PSD?